Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Estevam. Na aula de hoje vou ensinar a música Esquema Preferido na versão dos Barões da Pisadinha. Primeiramente vou passar pela introdução, mostrando a melodia. Depois o baixo, a levada utilizada. Na parte cantada a gente vai aprender os acordes, que são apenas 4 acordes. E por fim, a levada da pisadinha. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, deixa o seu like para fortalecer. E se inscreva, pois toda semana tem conteúdo novo. Vamos para a aula então? Então, nessa introdução eu vou utilizar o registro de acordeon. E primeiramente vou mostrá-lo por completo. E basta repetir. Importante enfatizar que essa introdução eu fiz nessa região. Você pode tocar uma oitava acima, que é aqui. Que ficaria dessa forma. Que fica interessante também, ok? Mas eu vou ensinar nessa região. A primeira melodia vai ser aqui na nota Mi. E eu vou pegar o meu terceiro dedo. Para fazer assim, ó. Mi, Fá, 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 Mi, Dó, Três. O dedo 4 no Fá e o dedo 1 no Dó. Duas vezes. Depois que você pegar essa frase 1, você vai perceber que a frase 2 é muito semelhante. É o que eu chamo de motivo melódico. Professor, o que é isso? É quando você pega uma ideia e replica isso em outro local com a mesma rítmica. Mesmo que as notas são diferentes. Então, a primeira frase é. Aí a frase 2. É a mesma rítmica. Isso aqui é motivo melódico. Então, essa segunda frase fica assim. Depois que eu terminei aqui no Dó. Duas vezes. Aí eu vou pegar meu terceiro dedo nessa mesma nota. Vou tocar essas três notas. Dó, Ré e Fá. Dó, Ré, 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 Dó, Fá. Dó, Ré, 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 Dó, Fá. Então, frase 1, frase 2. Frase 3. Mesmo motivo. Agora eu vou pegar o terceiro dedo aqui na nota Sol. Duas vezes também, ok? Só que, na segunda vez, a gente não vai pressionar esse Dó. Tem essa diferença, que é o final, ok? Bom, a digitação que eu estou usando aqui é 3, 4, 1. Certo? Sol, Lá e Dó. Só que, na segunda vez... Se eu permanecer essa digitação, eu tenho que colocar o dedo 2 por cima. Ó. Sol, Sol, Lá, 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 Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Porque é comum. Só que muita gente não gosta de fazer essas passagens de dedo por cima. Professor, tem outra forma? Tem. Dessa forma, você substitui o dedo 3 na nota Sol pelo dedo 4. Aí fica 4, 5, 1. Tá vendo? Dessa forma, eu não precisei jogar o dedo por cima, nada disso. Um do lado do outro. Tá bom? Você pode fazer 3 e 4. Aí troca. Ok? Ou faça na primeira digitação. Então, resumindo, essa introdução tem 4 frases. E elas se repetem, sendo que a última frase muda na segunda vez. Tá bom? E depois que você pegou essa melodia, tenta botar no ritmo. Ok? Mesmo sem os baixos. E aí repete. E lembrando que você pode fazer a oitava acima. Ok? Vamos agora à levada do baixo. Só lembrando que o meu acordeão tem 140 botões. Então, desconsidere essa primeira coluna. Aqui que são os contrabaixos, depois baixos fundamentais, acordes maiores, menores, sétima e menor com sexta. Essa introdução tem 4 acordes. Ré menor. Si bemol. Fá. E dó. E fica nesse ciclo a vida inteira. Até o final da música. Então, primeiro desafio é você localizar esses 4 acordes. Principalmente nesse salto do Ré menor para o Si bemol. Tá bom? E a levada que a gente vai utilizar é do batidão sertanejo. Que, resumindo aqui nos baixos, é a vaneira. Você pode fazer da forma que você preferir, somente nota e acorde, ou utilizando a terça, a quinta, nos acordes maiores. O que você achar melhor. Para coordenar essa introdução, a gente começa junto, no Ré menor. Pegando essa primeira frase, nota Mi, começa com o Ré aqui no baixo. Na última nota Fá, você pressiona o acorde. Mi e o Dó, junto com o baixo. Entendido esse motivo, você vai replicar isso para os outros. A nota Dó. No último Ré, você pressiona o acorde. E aqui é o uníssono. E é isso que você ouviu mesmo. Essa música só tem 4 acordes. Ré menor, Si bemol, Fá e Dó. E fica nessa progressão por um bom tempo. Só que tem um trecho da música que às vezes faz Si bemol, Dó e depois volta essa progressão normal. Por isso que é importante você ter o mapa dessa música, a cifra, para você poder saber exatamente qual é a sequência dos acordes. Mas na maioria é Ré menor, Si bemol, Fá e Dó. Beleza? Bom, entendido quais são os acordes, a gente tem que fazer isso também na mão direita. Porque na parte cantada, a gente tem que acompanhar. Eu vou passar primeiramente os acordes, as formas que você pode utilizar e logo em seguida a levada. Eu vou ensinar primeiramente os acordes com 3 notas apenas. Então, Ré menor. Você pode fazer aqui. Lá, Ré, Fá. Ou aqui. O Si bemol aqui. Si bemol, Ré e Fá. Ou aqui. Fá, Si bemol e Ré. Só estou invertendo. O Fá, Lá, Dó, Fá. Ou Fá na posição fundamental. E o Dó. Sol, Dó e Mi. Beleza? Então é essa a sequência. Então você tem que achar o melhor caminho desses acordes. Ou seja, encadeá-los. Ou seja, do Ré menor para o Si bemol. Olha só. Pega o meu polegar e joga para cá. Já é o Si bemol. Para ir para o Fá, pego esses dois e jogo para cima. E esse mantém. E para chegar o Dó, as extremidades, eu subo. E a do meio fica. Ok? Então você vê que fica muito mais fácil fazer utilizando as inversões. Só que nessas músicas é muito comum também a gente fazer as tríades oitavadas. O que é isso? Você vai oitavar alguma nota do acorde. Geralmente ou é a fundamental, ou é a terça ou a quinta. Ok? Que são as três notas do acorde. Bom, nesse caso, o acorde vai ficar mais cheio. E é muito presente nessas músicas. Só que eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de abrir mais a mão. De fazer uns acordes mais abertos. Então você pode fazer dessa forma que eu acabei de ensinar. Tá bom? Vamos fazer agora os acordes com essas oitavas. O Ré menor, por exemplo, que eu fiz aqui. Posso fazer ele assim. Oitavando a quinta, que é a nota Lá. Ok? Eu gosto de fazer nessa digitação. Um, dois, três, cinco. Ou um, dois, quatro, cinco. O acorde fica mais cheio. O Si bemol pode fazer assim. Nessa inversão. Então, Fá, Si bemol, Ré e Fá. Ou seja, oitavando a nota Fá. Que é a quinta. O Fá maior. Pode ser na posição fundamental, que está mais próxima aqui. Fá, Lá, Dó, Fá. E o Dó pode ser aqui. Sol, Dó, Mi, Sol. Oitavando o Sol. Ou oitavando a nota Mi. Tá bom? Mas o mais próximo é esse. Então você tem essa sequência. Dó, Dm, Si bemol, Fá e Dó. Vale ressaltar que antes de você fazer a levada da pisadinha, é importante você, no mínimo, encadear esses acordes. Às vezes a pessoa fica tão animada de querer fazer já a levada, mas ela nem consegue fazer a troca direito. Então pega os acordes, ó, e saber trocar com facilidade, ok? Você pode manter o ritmo na mão esquerda, mas pelo menos você saber fazer essa troca com mais facilidade, ok? Pode fazer dentro do mapa da música também, né? Porque em alguns trechos vai ter Si bemol, depois Dó, ok? Bom, depois de você ter passado esse nível, agora sim vamos fazer a levada. Eu já falei em algumas outras aulas, a levada da pisadinha não necessariamente é apenas uma. Tem uma levada específica, mas também tem as variações. Isso vai depender do acorde que você está fazendo aqui, por exemplo. Se você estiver fazendo só as trides sem oitavar, você pode fazer assim, ó. Ou seja, eu estou pegando as duas notas mais agudas do acorde, né, primeiramente. E fica alternando com a nota mais grave, ó. Um, um, dois. Um, dois, ok? E depois alterno. Uma vez cada. Então. Vamos fazer em outro acorde, Si bemol. Pego essas duas. Fá maior. Pode ser aqui também. E o Dó maior. E o Dó maior. Essa levada é a mais fácil de fazer nessa rítmica e fica bonito também, tá bom? Você pode alternar fazendo uma espécie de arpejo, que aí complica um pouquinho, ó. Fazendo um ritmo, ó. Qual que é a diferença? A diferença é que eu estou pressionando, primeiramente, essas duas aqui, igual na levada anterior. Só que agora eu aperto A nota mais grave e depois a do meio. Depois eu junto. As duas mais agudas. E alterno no final. A terça. Nesse caso aqui. E a nota mais grave. Ok? Isso aqui é uma memória muscular. Tem que treinar isso aqui separadamente, ó. Cada acorde. Por exemplo, no Fá maior aqui, vai pegar esse intervalo de quarta. E assim, replica nos outros acordes. Lembrando que você pode fazer outras variações que são muito interessantes. Mas a célula rítmica básica é essa daqui que você vai encontrar, tá bom? Só que se você estiver fazendo os acordes oitavados, aí você pode fazer uma forma semelhante, que fica assim. Essa daqui é aquela que eu falei que você vai fazer o arpejo, só que no acorde de quatro sons, ok? Que é uma trilha de oitavada. Então, você pega essa, por exemplo, no Ré menor, a terça aqui e depois arpeja. Final é sempre alternado, o mais agudo, o mais grave. Lembrando que você tem que fazer isso de forma separada, sem pensar no baixo, ok? Somente mão direita. Até você conseguir fluir isso bem. Até desenvolver isso no piloto automático. Mas na hora de coordenar, tem que fazer devagar, certo? Fazendo sem a oitavada, ó. Uma dica é que quando você for pressionar essas duas aqui mais agudas, é exatamente o momento que eu pressiono o acorde do baixo. Ó. Na primeira, né, que começa tudo. E assim sucessivamente. Se for oitavada, ó. Da mesma forma, ok? Então, treine de forma separada e depois você fixa em um acorde, né, pra você poder desenvolver. E depois você treina a progressão harmônica, ok? Bom, basicamente é isso. Então, primeiramente, passa pela introdução, treinando o teclado. Depois, alinha isso com os baixos. Depois você faz a coordenação motora. Se possível, acessa essa música, né, pra você poder fazer de mãos separadas. E aí depois você treina o encadeamento desses acordes, né, e logo em seguida treina a rítmica da pisadinha. Então é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você quer assistir outras aulas semelhantes a essa, vou deixar aqui a pressão na tela. Um abraço.